Eu te vi sofrendo Eu te vi chorar Eu te vi caído Também vi clamar Não dá mais pra entender Por que você vive assim Tua vida terá fim Se você não vir Pra Jesus Pra Jesus Eu não quero mais te ver assim Por isso vem Eu não quero mais te ver assim Por isso vem 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 pra Jesus Eu te vi gemendo Tamanha dor Também vi tua alma Pedir amor Não dá mais pra entender Por que você vive assim Tua vida terá fim Se você não vir Pra Jesus Eu não quero mais te ver assim Por isso vem Pra Jesus Pra Jesus Eu não quero mais te ver assim Eu não quero mais te ver assim Por isso vem Por isso vem 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 pra Jesus Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Tchau.